Manufai oficialmente declara a declara área lima-mos, nível posto, a fã declara área la soe, fã arbiro. Administrador município Manufai, antes de exageramento, agradece a comunidade Alas. Nebe declara a área lima-mos da Hulu, que é município Manufai. Alas declara alfa, alas e a Manufai. Ou então, albondan, alas primeiro e a Manufai. Parabéns ao Tevez-Vaita Boa. Também estamos tirando a minha ajuda, estamos tirando a minha contribuição, estamos tirando a minha apoio, estamos tirando a minha coordenação, serviços, IDNB e TIA. Cefi Centro Saúde Alas, José Martins da Costa afirma, declaração área la soe, fã arbiro. Na declaração área lima-mos, contribui para a redução número caso de areia e a Centro Saúde Alas. Antes de declarar alfa, estamos em caso de que estamos tirando a minha operação, depois de que estamos declarando, começamos a reduzir a minha parte de 300. Comecei de janeiro, com a minha parte de agosto. Agora estamos em porto para a área lima-mos, e estamos deixando a minha ataca, e podemos reduzir a minha parte de 300 para ir para o mundo. Diretora Luta para a Futura representa o secretário área lima-mos, Maria Dolorogia Boki Fernandes relata. comunidade alas utiliza hotos sentina. Total população posto alas nebihola parte e atividade jenine como tukrihun sanulua tostida walunulure singning. E atividade jenine.